Fala aí, galerinha de YouTube, é quem tá falando. É o Fabrício pra mais um vídeo e hoje nós estamos aqui novamente no Katana Simulator. Isso mesmo, o Nicolas tá aqui também no jogo, só que ele não tá na chamada, igual no outro vídeo passado. A gente vai comprar a espada Katana of Wings. Eu quero muito essa, velho. Eu quero muito essa, ela é muito bonita. Mas a Tana of Wings também é bonita. Então vamos comprar pra evoluir mais. Olha esse aqui, nossa. Olha que espada, galera. Muito bonita. Vamos lá pro PVP, pra ver se a gente mata várias pessoas igual no vídeo passado. Nossa, morri, cara. Que loucura. Ah, aquele cara tá com a espada muito avançada. Pra gente ter ninguém, tem que ficar... Tem que tomar cuidado com as costas, aí vai matar aquele cara. Matei, matei, matei. Pô, mas não matei, cara. Não, só as peças do jogador. Como eu não matei, cara? Aqui. Matei, 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 matei. Ai. Matei, 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 matei. Ah, morri. Vem, 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 vem. Esse é o mais forte do jogo, galera. Pô, se matando ele. Ah, se ferrou. Ah, não. Eu matei ele. Matei ele, mano. Dei sorte. Nossa, cai na frente do... Eu tô jogando o mais forte do mundo. Do mundo, não, do jogo. Matei um, cara, de graça. Vai também, de graça. Ui! Nossa senhora! Aquela espada, eu tô bombeando muito, galera, mas aquela espada do cara é uma das primeiras espadas do jogo. E eu tô bombeando muito. Ó, o Nicolas aqui. Parece que ele tá. Não, não é essa. 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 O que é que a espada aqui tá? Mas parece muito forte. Bora. Deve ser perto da espada hacker. Mata, mata, Nicolas. Aí. Porque senão eu tenho perigo de matar o Nicolas. Não sou eu, Nicolas. O que é isso, cara? O que é que ele me matou, cara? Não quero. Aqui. Matar, matei. Matar, matei. Eu acho que eu matei os dois. Ali. Nossa senhora. Mano, do céu. E eu só batalhando já tô com mais de seiscentos mil de dinheiro. Foi eu, cara. Calma. Calma. Parece que esses caras também é dupla. Eu já matei os dois. Umas dez vezes. Ah, sou eu. Maravilha, Nicolas. Ainda acaba se matando, galera. E acidentes. Porque tem muita gente. A gente tem que matar, né? E aí, se não, elas ficam matando. Aí, se não, elas ficam nos matando. Nossa. O cara tá com o braço bugado. Nossa. Galera, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal. Pra você virar um nifa. Quando você vira um nifa, você participa aqui do canal. Ative o sininho também, pra você receber todos os nossos vídeos. Ah, eu quero te matar, cara. Ele tá aqui, não dá pra matar ele, cara. Matando. Opa, é o Nicolas. Deixa de matar. Boa. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Calma. Nossa senhora, nossa. Nossa, o negócio matou o cara. Terceiro cara mais forte do jogo. Não, eu sou o terceiro mais forte do jogo. Caralho. Não tô entendendo nem nada. Vai ter gente aqui, ó. Quer ver? Monalisa dano bebe. Hashtag Monalisa dano bebe. Ai, ai. Imagina. Se a Monalisa da vida real fosse ela dano bebe, ia ser muito engraçado. Maior, a obra de arte mais cara do mundo. Monalisa dano bebe. Nossa, tô quase um milhão. Quase um milhão, galera. Vou juntar. Juntando dinheiro. Nossa, caramba. O Nicolas vai me vingar. Isso. Comprar. Vamos parar. Sim, eu podia estar juntando mais. Só que eu quero comprar mais espaço. Para evoluir mais e ganhar mais dinheiro. Cadê? 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 Então, o inglês é essa. Novecentas. Eu não tenho. Vamos ver o que ele pega hoje. Ganha dinheiro mesmo. Dinheiro grátis. Não. Morri. Porque eu ganhei dinheiro. Eu não. Ia ser legal. E apelão. Se no jogo fosse assim. Tipo, você matou um cara. A quantia do dinheiro dele. Ele não ia perder nada do dinheiro. Mas a quantia do dinheiro dele fosse para o seu. Juntasse com o seu dinheiro. Ia ser muito legal. Só que apelão. Cadê o resto? Dominamos. Galera, vou ficando com o vídeo por aqui. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. Já vai deixar o seu like. Para você virar um nifa, cara. Não perde tempo. Vira um nifa. E falou. Falou. Tá? Tchau. 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 Obrigado.